Salve galera, já tô de volta e seguinte, há pouco tempo atrás eu trouxe o Dreamcatcher aqui pela segunda vez no canal, né, conferi 4 músicas e uma das músicas eu deixei exclusiva pros membros nível 1, né, como eu sempre faço, que foi a Hot Eye. Então, vou fazer o que eu tenho feito aqui nas últimas reações e que rolou algo do tipo, como eu fiz com o Exo e com o Red Velvet. Eu vou pegar a música que eu deixei exclusiva pros membros e vou trazer um vídeo aqui pra todo mundo conferindo o MV pela primeira vez, já conhecendo a música, né. E falando em MV e assinaturas, lembrar vocês que a grande maioria dos vídeos aqui não são mais monetizados, né, 95% dos vídeos não são monetizados, então o que tem permitido que eu continue trazendo vídeos pro canal é o apoio dos membros. Então se você tiver algum interesse em apanhar meu trabalho aqui no YouTube, permite que eu continue criando conteúdo, tem sempre as opções aí embaixo, você vai ter acesso a vídeos sem cortes, o que é bem significativo no caso do Dreamcatcher, tendo em vista que muito em breve vai rolar uma reação de álbum completo aqui pra todo mundo delas, né, o Tree of Language, de Estopia, uma coisa assim, que foi o álbum que ficou em segundo lugar na última votação, né, o Jack Steel já trouxe, o próximo álbum vai ser do Dreamcatcher, e é um vídeo que vai precisar de cortes porque reações de álbuns são geralmente bloqueadas aqui no YouTube, então se você tiver algum interesse em conferir a reação de álbuns sem corte algum e também os outros dois vídeos do Dreamcatcher, inclusive o primeiro deles, né, em que minha amiga mostrou o grupo, a versão sem corte é bem divertida, que tem várias levas de gravação, tenho certeza que você vai gostar, e tem também o nível 2 agora, que consegue acesso a vídeos completamente exclusivos. Eu comecei a reagir os MVs dos grupos lá, geralmente no canal o foco é mais produção, tenho abrido algumas exceções, como o caso da Odd Eye mesmo, e já tem a parte 1 do Dreamcatcher, galera, já tem a parte 1 da conferindo lá, Deja Vu, Boca, Because, né, que foram as outras três músicas que eu conferi naquele segundo vídeo, então se você tiver algum interesse em dar um apoio ainda maior, tem também o nível 2, vocês ganham também acesso ao grupo do Telegram que a gente pode conversar, enfim, tô falando bem rápido porque eu não quero enrolar muito, deixa eu ver se as legendas já estão em português, não estão, bora traduzir aqui, 1, 2, 3, play. Eu amei os MVs delas que eu conferi lá, amei, de paixão. Embora eu não tenha muito o que comentar, porque eu não mando de MV, né, então... Onde estamos? Tem bastante esse vermelho nos MVs delas, então fica até ligando o projeto em vermelho pra combinar. Eu ainda não lembrei da música, mas tô adorando. No final do refrão eu comento uma coisa, mas eu faço agora. Lembrei. Mas vai meio DM misturado com o rock. Tá. O Zai! Lembrei. O Zai! O Zai! O Zai! O Zai! Perdi. O Zai! 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 Ai, vai ter rapzinho. Uma coisa que eu gosto muito nas coreografias delas. Comentário totalmente leigo aqui. Uma coisa que eu gosto em outros grupos também, quando rola isso, é que elas não necessariamente são o tempo todo super complexas e rápidas, mas são muito criativas, né? Eu não vou conseguir imitar nada aqui, mas com as mãozinhas. muito massa, eu amo a estética delas, eu gostei muito das letras delas que eu conferi, mas aqui, eu confesso que eu não tô conseguindo acompanhar, eu não sei se convém eu voltar tudo já agora, eu vou tentar acompanhar mais aqui a partir do segundo verso, porque tanta coisa legal que aconteceria ali, essa música é muito massa, eu lembrei dela e tal, mas assim, culpa é muito louca, eu ainda não contei quantas são, eu não sei se alguém comentou pra mim, provavelmente sim, precisa dar uma conferida, é, tá. Tá funcionado pra agora. E? Olha isso que eu falo, é muito legal, velho! Parece que tá dando alguma coisa, tipo, libertação, fala sobre mentira e tal, eu não sei se tem uma pegada um pouco mais ampla que isso, questão até de sistema, assim, é, eu não sei, mas parece ser uma letra bastante profunda, assim, como as outras delas, e o que que eu vou comentar? Ah, esse é o primeiro movie delas que eu tô conferindo, que tem essa parada mais digital, digamos assim, né, nas transições e tal, as coisas que, assim que aparecer o título antes, ah, eu já me toquei disso, falei que legal, uma vibe diferente, mas ainda assim tem uma coisa que une todos os MVs, como eu falei, tem bastante esse lance do vermelho, mas é um vermelho um pouco diferente, vermelho mais, mais dark, né, que nem o vermelho do Red Rabbit, por exemplo, é uma coisa delas, assim, é muito legal! Nossa, o olho também! Assombreado pela doçura! Ai, gente, tá apaixonado, calma aí! Jedi, velho! Eu acho que não é um sabre, nem nada mais, nada mais que eu falei! Calma! Nossa, daí! Eu aguento a coisa! Nossa, está assustando isso aí, né? Ai, não dá, velho! Tá! Meu Deus, 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 são muitas... Ah, tá, tem mais gente, né? Mas não, assim, são muitas... É, assim como eu fiz recentemente, né, no MV do Blue Hour do TXT, vou escolher a minha favorita desse MV, não necessariamente a minha base do grupo, né, eu preciso ouvir... Cadê? É essa aqui. Essa aqui... Não deu, não deu. Nós iam falar um pouco mais sobre a letra, mas... Nossa, eu adoro! Eu adoro as coreografias delas! Did you catch your screed and find the utopia? O quê? Isso aqui, tipo, seria a música... Nossa, mano, é tudo conectado, né? Tipo, é uma história mesmo. É um encerramento de um capítulo, acho que tem aqui, Dystopia, Road to Utopia. Caramba, velho, eu tenho muita coisa pra conferir delas, e pior que eu tô conferindo fora da ordem. Ai, que nervoso que ele tá conferindo na ordem. Mas então, eu não sei se eu entendi muito bem a letra, tá, galera? Parece lidar bastante com a questão de libertação. Eu não peguei se isso... A que isso tá sendo aplicado, né? Se é um relacionamento, uma pessoa, assim, tipo, que a pessoa teria se envolvido, ou alguma coisa mais ampla, assim, de sistema, tipo, com os olhos, abrir os olhos e tal, com os olhos, esperança, utopia, que é verdadeiro, que não é. É mais ou menos nessa vibe, eu acho, mas eu realmente não conseguia comprar, porque o visual tava muito irado, como já se esperar, e essa música é muito massa. Eu acho que, no fim das contas, essa foi a música que eu... Foi uma das que eu coloquei na playlist de K-pop, na playlist de K-pop na descrição e tal. Mas, né, agora ouvindo mais vezes, e ouvindo as outras lá, que eu conferi nos MVs também, eu acho que a minha favorita é Because, né? Essa é a minha favorita do Jim Ketcher. Até agora, ele jogou também, não sei. Mas, ainda assim, eu gosto de todos. Não tem nenhuma música do Jim Ketcher, porque eu não gostei. E eu não tenho muito... Vocês viram como é que é a reação de MVs, galera? Eu só fico curtindo aqui, porque eu não tenho nada a agregar, né? Diferentemente das reações de músicas e tal. Mas, mano, esse grupo é muito irado, muito irado mesmo. E eu tô muito ansioso pra conferir o álbum com vocês, aqui no canal principal mesmo. Pra todo mundo ver, The Stope é The Tree of Language. Vai ser um vídeo grande, né? Com foco maior na produção, né? Eu vou só escutar ali, colocar letra em coreano e inglês, só pra acompanhar mais ou menos. Mas eu vou poder desfrutar da arte como música, por enquanto, né? No formato de áudio, pra depois eu conferir os MVs, tá, galera? Não, deixa de comentar pra mim informações sobre esse MV, o que eu perdi aqui, sobre a letra, né? E também mais coisas pra eu conferir delas depois, né? Não esquece de conferir a playlist do Jim Ketcher, né? Esqueci de mencionar no começo. Aí no izinho tem a playlist com todos os vídeos delas até o momento. Confere se você é Inception. Eu espero não estar falando o nome do fandom errado. Se você é Inception fã do grupo, você tem que conferir minha primeira reação, porque é um vídeo bem diferente, é um vídeo que eu gosto muito. E eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. em que a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Até hoje.